Olá pessoal, meu nome é Silvia Guiral e eu estou aqui na Selga para passar hoje para vocês uma técnica de mini álbum. Este daqui é o mini álbum, que nós vamos trabalhar com vários furadores e também com a base de vinho. Eu vou utilizar um papel chamado cardstock para fazer a capa. Este daqui é um cardstock perolado, ele tem uma gramatura de 250, então a gente consegue trabalhar na capa do álbum com ele e ele fica mais firme. Então aqui eu vou pegar minha base de corte e vou marcar 15 centímetros. Então eu vou pegar aqui e vou passar e vou dobrar aqui. Então aqui eu tenho a parte da frente da capa. Aí a gente vai fazer a lombada, que ela vai ter 2 centímetros. Então eu vou colocar aqui sobre a base e vou utilizar a própria linha da nossa base de corte aqui e também vou marcar. Posso utilizar essa ferramenta que ela chama dobradeira para poder passar aqui e vincar o papel. Feito isso, eu vou cortar aqui a altura de 22 centímetros. Então aqui eu tenho as medidas, ó, 5, 10, 15, 20, 21, 22. Aí eu venho e corto aqui utilizando a régua e o estilete. Então aqui a gente tem a capa, aqui depois eu vou colocar um pedaço de um outro papel aqui nessa parte, que é esse papel aqui, ó. Ele é um papel com coleção, ele é uma coleção de texturas, então ela imita a textura, então a gente tem o rosa e tem o azul. Então aqui eu vou cortar pra poder emendar aqui. Então eu vou cortar 5 centímetros. Aqui nessa hora eu utilizo essa cola aqui. que é uma cola artesanal, que é uma cola artesanal, que ela é própria pra trabalhar com esse tipo de papel. Então ela seca bem mais rápido e ela não mancha o papel. E agora eu vou fazer os envelopes. Então eu vou precisar do papel cardstock marrom, que é esse daqui, e da mini base pra vinco, que é essa daqui. Então aqui eu tiro a espátula e eu vou utilizar esse lado de cá. Então eu vou fazer esse envelope aqui, que é o último, que ele vai ficar 13 por 17. E eu vou vincar na base fazendo o envelope. Então eu vou fazer a medida, ele te dá a medida e te diz qual é a medida que você vai cortar do papel. Então eu vou cortar 25,5 por 25,5. Agora eu vou utilizar a guilhotina, que é essa ferramenta aqui, que eu acho ela bem prática, quando você tem medidas quebradas, né? Então eu venho aqui, 25,5. Aqui você pode mudar, se você quiser picote, corte e ondulado. Aqui no caso eu vou usar o de corte. Aqui eu tenho o papel, ele tá dizendo que eu vou cortar 25,5 por 25,5, e vou vincar em 11 centímetros. Então eu vou colocar aqui a pontinha do meu papel em 11 centímetros, colocar o papel do lado avesso. E vou vincar. Esta linha do vinco, eu vou virar. E vou encostar nessa linha que eu tenho aqui em cima, que tá escrito Scory aqui. E vou vincar novamente. Viro. Vinco novamente. Posiciono na linha e vinco novamente aqui. Então eu tenho os quatro vincos pra poder fazer o envelope. Junto com a base, a gente também trabalha esse furador, que é um furador que chama Cantoneira Entalhe. Que de um lado ela redonda as pontas e do outro lado ela faz o acabamento do envelope. Então eu vou posicionar. Cada aba vai seguir o vinco da lateral. Então eu coloco, posiciono e furo pra fazer o acabamento. Mesma coisa do outro lado. Então eu faço os quatro lados do papel. Aí com a outra ponta, do lado oposto, eu vou ir arredondo esse papel também fazendo esse acabamento do envelope. E aí com a dobradeira eu passo aqui, reforçando o vinco que eu acabei de fazer. E aí a gente consegue montar o envelope. Aí é só colar. Eu passo cola sempre nas abas menores aqui. E colo a parte de cima. Bom, pra unir um envelope ao outro, nós utilizamos papel que sobrou da capa. Então eu pego aqui e vou furar. Esse é um furador escalope. Eu furo. Dobro ele ao meio. E aí eu vou colar ele aqui atrás. Centralizando na parte que não tem a abertura. Depois que eu fizer isso, eu vou colar o outro envelope. E assim eu vou sobrepondo um sobre o outro. Pra poder unir um envelope no outro. Eu vou mostrar o meu. Eu utilizei um outro furador. Pode ser qualquer furador. Olha só. Que aí é ele que une um envelope no outro. Aqui na capa eu utilizei também um furador que ele chama furador três tags, que é esse daqui. Ele faz três tamanhos de tags. Então você vai cortar uma tira ou de uma polegada e meia, ou de duas e meia, ou de duas na largura. Então aqui eu vou cortar de duas polegadas. Vou posicionar aqui em duas polegadas e vou cortar. Vou colocar ele lá até no fundo. É importante você visualizar se ele encostou lá no fundo. E aí vira aqui e fura. Além dele fazer o formato de tag, ele ainda vai fazer o relevo em volta e ainda o furo. Então você pode trabalhar bem com ele fazendo vários detalhes. Vou trabalhar do outro lado aqui também. Aqui ele vai fazer um acabamento na capa. Então eu venho com ele aqui. Vou fazer o vinco. Então a gente posiciona ele e segue o vinco que a gente fez anteriormente na capa. Olha só. Aí você pode, pra fechar ele, usar um cordãozinho. Então você pode colocar aqui o cordão. E fazer ele amarradinho. A decoração da capa, eu utilizei alguns adesivos. Então tem esse adesivo que é o chalk com brilho. Pra fazer um detalhe aqui na capa também, eu utilizei um papel da mesma coleção. Que é esse daqui. Então eu coloquei um pedaço dele rasgado em cima da capa. Então agora a gente vai decorar a capa. Então eu pego o papel aqui e vou rasgar aleatoriamente aqui. Eu vou colar esse papel em cima fazendo um detalhe com a cola artesanal. Aí você pode montar um arranjo aqui. Então eu vou colar a cola com a cola flor. Fazer um detalhe. Aqui eu posso utilizar o adesivo. Ele já vem com a fita dupla face espuma atrás. Então você pode colar ele diretamente no albinho. Espero que vocês tenham gostado. Venha na Selga e conheça os produtos da Toque Cree. Separe as suas fotos e faça um lindo mini álbum. E até a próxima! E até a próxima!